Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls E hoje pra gente tá falando aqui sobre os melhores personagens pro suporte do jogo atualmente, tá? Aí eu não vou tá colocando na ordem do décimo pro primeiro, ou do décimo segundo pro primeiro, enfim Eu vou tá falando naqueles que na minha opinião, nesse momento atual do jogo, né? Aí setembro, não, outubro de 2022, quais seriam as melhores opções aí de personagem pra vocês estarem utilizando no suporte de vocês Obviamente vão ter alguns outros personagens que eu não vou citar aqui durante o vídeo, que teriam alguma serventia Porém eu vou tá focando aqui em uns que eu acho assim de extrema relevância no momento atual do jogo, beleza? Então vamos iniciar aqui sem mais delongas, já peço pra que você assista esse vídeo até o final, porque ele vai tá bom demais, beleza? Vamos começar aqui pela Neliel, galera, tamo falando da Neliel Cavalona, né? A deusa pássaro aqui, a brabíssima Cara, por que a Neliel continua sendo excelente suporte aí pra geral? Vamos lá, galera, ela tem muito dano Ainda continua sendo aqui fácil Top 3 personagens que conseguem escalar um dano alto ali Na questão do suporte Além disso, vamos lembrar, né? Nas habilidades dela, cara, a Neliel, além de ter muito sangramento, né? E vai auxiliar imediatamente pra você ter o potencial explorado do máximo de personagens Como o Anbiaco, a própria Soifone Viagem, que atualmente são aí a nata da nata dos melhores atacantes do jogo Então você tem ela que pode auxiliar a explorar o potencial máximo deles Além disso, quando ela solta a rede, vamos lembrar, cara, ela aumenta o dano do time todo por dois turnos Ela aumenta a resistência de algum personagem que tá com menos HP ali no momento Então, continua sendo assim, extremamente válido Tudo que a Neliel, ela dá pro time Além de, cara, você poder dar uma vertigem com ela ali quando solta a rage Então ela ajuda tanto na rage quanto na passiva, na chamada passiva fantasma Quando não precisa exatamente ela fazer uma ação pra passiva já estar funcionando em campo, beleza? E por isso, e demais fatores aí, continua sendo extremamente relevante pro suporte E tá entre os melhores suportes do jogo, sim O mesmo caso do It, o de aniversário Esse desde que chegou, cara, e muito bom suporte, né? Ele que já, por algum tempo, pelo menos ali, fácil Era considerado o melhor suporte do jogo Não acho nenhum absurdo colocar ele aí top 4, top 5 Provavelmente o melhor suporte do jogo Personagem incrível, cara Vai dar resistência pra back, vai dar resistência e efeito também pra backline, né? Então, cara, muito legal isso dele Além de, tá dando resistência, né? Que já ajuda a dar resistência e efeito pra backline sofrer menos controle Além disso, vamos lembrar que quando o personagem da frente morre Ele ainda ajuda o personagem da back, né? O que tá bem atrás na linhazinha, ele recupera HP Então ainda tem essa mágicasinha, né? Esse momento David Copperfield aqui do It, o que é muito legal Vamos lembrar também que quando ele solta a rage, cara Ele vai tá aumentando aí Fúria, vai tá também aumentando o dano, né? Dos personagens da sua backline Isso, a parte de fúria, ele vai começar a dar pra todo o time A partir de um determinado turno Então assim, é bem completo, né? Um dos mais completos suportes que tem Com certeza vale a pena aí Galera, lembrando que todos os personagens que eu tô falando Que eu vou falar, né? A gente já falou de Neliel e Itigo Eu tô imaginando eles pelo menos 4 estrelas com arma, tá? O Itigo e a Neliel podem ser utilizados sem armas? Pode, mas eu tô imaginando eles com arma Tô imaginando eles no melhor Que isso torna eles meta e suportes Porque vai ter personagem que eu vou falar que sem arma Cara, nem vai valer a pena você utilizar aqui no suporte Não é o caso do Itigo, né? O Itigo você ainda pode utilizar ele sem arma no suporte Assim como a Neliel, beleza? Vamos continuar aqui, cara Nossa luta e nossa busca pelos suportes mais top do jogo E claro que não pode Não tem como deixar o Nohanna passar Ela que a gente já sabe Diminui a recuperação de fúria dos homens Da equipe inimiga A velocidade, né? De recuperação de fúria Quando solta a reja Além de uma cura ali legal Vai aumentar também A recuperação de fúria do seu time A velocidade de recuperação de fúria do seu time E além disso, né, cara Ela furronada Imaginando ela furronada Aí que ela vira meta suporte realmente Porque ela vai passar dali Trezentos de fúria Então é muita coisa, galera Que a Neliel faz pelo time Super Vale a pena aí A gente tá dando essa investida na personagem Porque é broken demais, cara É broken demais É considerado aí atual O mínimo momento que eu tô gravando esse jogo Na verdade, 250, tá, galera? Foi 300, desculpa É 250 de fúria No momento atual do jogo Ela é considerada um câncer do jogo, né? Então não é à toa Que ela é considerada um câncer do jogo Muito boa a personagem Super vale a pena Então tá aí Mais uma novidade, né? A Unohana Cara, ela sem Marla, ela sem furronada Vale a pena? Vale a pena Mas aí vai ser Se seu servidor mexer muito com rage Cara, se não for por isso Aí se sua estratégia Não estiver relacionada muito com rage Não vale tanto a pena Mas se ela tiver furronada Ela encaixa em qualquer composição, beleza? Vamos partir aqui pro próximo Vamos falar Cara, o Shinji Marley Ele ainda vale a pena? Galera, ele vale, tá? Aqui vai ser uma menção honrosa Eu acho que hoje, por exemplo A gente já teria aí Alguns personagens bem à frente do Shinji Ele já esteve melhor colocado Mas se você tem dificuldades De encaixar Alguns desses personagens Que eu tô citando no seu suporte Cara, o Shinji Que geral pega aí de graça Com o decorrer do tempo Ainda é uma opção válida Ele vai dar uma resistência legal pra Beck Ele vai ajudar Tirando fúria dos adversários Também diminuindo a recuperação de fúria Ainda assim é viável O Shinji, né? Vale aqui pelo menos a menção honrosa Um personagem que é extremamente útil Beleza, galera? Saindo dele aqui A gente já vai falar de um Que esse daqui, cara, com arma, tá? Esse só serve com arma Estamos falando dele Kira, galera Mano, o Kira com arma É muito quebrado E, embora super vale a pena Utilize ele em campo Mas, ainda assim Ele é um dos melhores personagens Pro suporte do jogo com arma Porque tá falando isso, Marley Vamos lá Cara, olha só Vou ler aqui rapidamente Só pra vocês terem noção Causa dano a todos os inimigos Vocês já sabem Adiciona umidade em todos os inimigos Por dois turnos O que é a umidade, galera? A gente já falou sobre isso, né? Mas como passou um tempo Às vezes a gente sente E não focar muito o personagem A gente acaba esquecendo O que aquele personagem faz O que é que o Kira vai fazer? Vai reduzir a taxa de cura Em 60% Dos seis do inimigo Então, se reduzir a cura Por dois turnos Em 60% É muita coisa Reduz a taxa de crítico Em 20% Ou seja Ele ainda ajuda o seu time A se defender Porque ele vai reduzir A taxa de crítico do inimigo Em 20% É óbvio que esse impacto Vai ser maior na backline inimiga E quando houver crítico O dano crítico recebido Aumenta 60% Ou seja Ainda vai fazer com que Os adversários sofram 60% a mais de dano Em caso de crítico Do seu time Então, assim É muita coisa É interessante A gente tá combando ele aqui Com o personagem Com o Ani Hukia Que diminui a resistência crítico A própria Nini também Que reduz a resistência crítico Dentre outros personagens Que fazem essa função A própria Warsoul da Ani Hukia E aí você comba isso Com o Kira Fica mais potente ainda E ele no suporte Com arma Realmente É coisa de nata Atualmente do jogo Então super vale a pena Assim como vale a pena também A Alisa Sakura Essa já não tá tão em alta Não tá tão na moda Entre aspas falando Mas não dá pra gente Abandonar a Alisa Ela que serve pra usar No suporte sem arma Tá? 4 estrelas obviamente Mas com arma É que ela se torna assim Ainda se mantém Entre as tops Suportes do jogo No momento atual Que a gente vive Vamos lembrar que Ela já tem uma passiva legal Cara Que ela vai aumentar O dano da back Vai aumentar A resistência Da backline Ou Vai aumentar a resistência Da front E aumenta o dano Da backline Ela ainda vai Tirar um pouco Da cura Em 35% Vai diminuir A taxa de resistência Também Então é bem legal Isso aqui da Alisa Sakura Além disso tudo Com arma despertada Ela passa a dispersar Todos os buffs Ali Dos inimigos Então cara Bem legal Continua bem potente Não abandone a dispersão A dispersão Continua sendo água Extremamente relevante Dentro do jogo Sinto que o pessoal Tá meio que ignorando Ignorando muito isso Beleza que A maioria dos servidores Tá na pegada Muito de dano De agressividade Mas ainda assim Acredito que não dá Pra dispensar A dispersão No time inimigo Pra dispersar os buffs E muito menos Dispensar a Matsumoto R Essa só serve com arma Não tem pra onde correr Com arma Cara Só pra gente ter uma noção Galera Vamos lá A gente tem o Kira Que reduz aí 60% de taxa de cura Marley Como é que eu vou me defender Disso cara O Kira Ele acaba com o meu time Ele tira toda a condição Do meu time De se curar Galera A cura Tá bem na nossa cara E é essa mulher Maravilhosa Que vocês As veem Eita As veem é foda Porque só tem uma Mas enfim Que vocês estão vendo Aí Matsumoto de verão Com arma Porque Marley Vamos lá galera Imagina durante o combate Ali O cidadão Foi lá Utilizou o Kira Com você Tirou 60% De sua taxa de cura Caralho Me lenhei Aí ele vai lá Termina de bater O turno dele E aí vai pro seu turno Se o seu suporte No momento For a Matsumoto A Matsumoto Vai limpar Os debuffs Do seu time Vai purificar tudo E nessa purificação Ela consegue Também Tá É Fazendo com que Limpe Essa redução Então Esse 60% A menos de cura Que o Kira Ele botou No seu time A Matsumoto Limpa Cara Não tem como Eu explicar De uma maneira melhor Tá Tô indo aqui Basicamente No ritmo legal Pra vocês aí Então Como que se defender Do Kira Bem simples Matsumoto R com arma E aí seu time Já vai recuperar A cura Normalmente É uma das poucas Coisas Bem eficientes Que a gente tem Contra o Kira No momento Talvez a única Então Quem não tem Quem não tem Essa arma Corre atrás A arma A arma A Matsumoto Acho que é Obrigação Pra conta De todo mundo Independente De ser VIP 15 VIP 1 Cash É free Sei lá Pode ser o que você quiser Mas você tem que ter A arma Da Maxumoto Beleza Saindo Vamos falar Da Rainekor Cara Essa é bem legal Também Vai estar Diminuindo Cara A Prince Se você está enfrentando Aquele time chato Que tem aquela fronte Maldita De Sodeneliel E Nemo Sodeneliel E Noi Utilizem A Rainekor Cara Ela é muito boa Vai estar Reduzindo A cura Recebida Em 60% Então É muita coisa É algo que o Kira faz Que todo mundo Meu Deus Olha o que o Kira faz Mas vamos lembrar Que a Rainekor Faz isso também É a diferença que o Kira Faz no time todo A Rainekor Vai fazer na fronte Mas ainda assim É muito plausível Ainda mais que ela Vai estar tirando 25% Da taxa de resistência Por dois turnos Que é coisa Pra caralho É quase um salão Que ela tira De resistência Além de ajudar o time Também a dar Um maior dano Em skill Em ataque básico É E além de ter Uma passiva bem legal Que ela vai estar Limpando Um 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 controle aleatório Do seu time Essa limpada Que a Rainekor Dá Cada vez acaba Salvando o seu turno Ali Então assim Bem interessante A Rainekor Bem legal A galera começou A utilizar o suporte Depois pararam Cara Não sei porque parou Tem que utilizar Ela é muito útil Muito Muito forte mesmo Então continue utilizando Aqui eu sou Rukiazete Cara Talvez eu precisasse Nem precisasse falar dela Podia pular aqui Rukia completa Muita taxa de resistência Feito Taxa de resistência Taxa de dano Pra todo o time Bem legal Tem uns presentinhos Também que fazem Bastante diferença Então cara Continua sendo assim Pra mim De coração Ainda tá top 3 Suportes do jogo Pra mim de coração Talvez ela tenha perdido Top 1 E aí vai ter gente Que vai falar Meu Deus Que me alagre esse O Marlon tá colocando A Rukia Abaixo do top 1 Sim Mas pra mim Vai continuar Top 3 Aqui A Rukia De Natal Muito forte Cara Muito forte mesmo E se a gente for falar De história Na história do jogo Ela é o melhor suporte A sombra de dúvidas E a Shiro também Menção honrosa Assim como o Shinji Ainda tem um valor Bem alto Vai tá limpando Sua back Vamos lembrar também Que ela vai tá ajudando muito Principalmente se o time For feminino Mas mesmo se não for Time feminino Que ela lamenta O ataque das meninas Também faz com que Elas tenham a possibilidade De ir num ataque básico Da Silence Muito forte Pra time feminino Mas ainda tem a dispersão Ali pelo menos De 4 Buffs Personagens femininos 2 pra masculinos Mas ainda assim É bem interessante A Shiro aí Continua sendo viável É claro que tem muita gente Na frente dela Mas vale a missão honrosa Assim como foi pro Shinji A gente tá fazendo Pra Yashuru aqui Beleza? Outra personagem Outro personagem Que a gente não pode Tá deixando de falar É o Kioha Esse também bem legal Falando de ofensivamente Aí É um dos melhores Personagens Pra ajudar seu time A bater Cara Ele vai aumentar O dano de especial De geral Ele vai com arma Olha só Ele vai fazer aliado De maior ataque Aumentar o ataque Dele 20% Por 2 turnos Aumenta o dano de especial Em todo mundo Em 20% Tem uma passiva Bem legal também Cara Que é o boom emocional Além do boom emocional Tem a vertigem Essa vertigem É bem legal Porque ele tem uma chance De aplicar Uma vertigem Óbvio Ali no final do turno No seu inimigo Então Assim Bem Bem completo mesmo O Kioha O Kioha Reduz o dano recebido De todos aliados 5% E aumenta A taxa de resistência De todos Em 15% Então Não é só Ofensivamente O Kioha Ele ajuda Defensivamente Também o time É claro que A parte ofensiva Faz muita diferença Mas vou lembrar Que defensivamente Também ele ajuda Então Acaba sendo sim Um personagem Bem completo Para o suporte Bem legal mesmo Bem interessante Sem sombra de dúvida É uma das melhores opções Também Esse está no top 10 Dos melhores suportes Hinamori Com a arma Galera Para mim Está no top 10 É outra personagem Que é subestimada Mas além dela diminuir Taxa de bloqueio E taxa de resistência Dos inimigos da front Ela é a personagem Que dá mais buffs Para o time Sim galera É uma coisa Que é pouco falada Se a gente for falar De buffs para o time No decorrer do jogo Ali Ninguém supera Hinamori Ela está todo momento Dando buffs Alimentando buffs Para o time Por que isso é importante Porque Mesmo se seu adversário Tiver dispersão O cara não vai adiantar Porque ele vai dispersar Mas aí Ela vai voltar Vai dar mais buffs Porque vamos lembrar Que ela não dá buffs Só na rage Ela dá na passiva também Então é uma chuva de buffs A todo momento Ali Então independente De dispersão Ela continua sendo Extremamente viável Extremamente útil Então Coloco aí ela também Como um suporte Bem legal Galera Eu vou falar mais de duas Aqui a gente De encerrar o vídeo E você que assistiu até agora Já deixa o like Para fortalecer o canal Se isso te ajudou Se vocês gostaram De alguma forma Cara Dessa moral de coração Tamo junto Beleza Um grande abraço Para vocês Mas vamos continuar aqui Vou fazer uma outra Referência aqui Que é a Katem Ela é um excelente suporte Dependendo da sua ideia De time Eu acho que ela seria Um suporte mais estratégica Então eu vou estar fazendo Uma menção honrosa Foram três E a Shirushin E a Katem Porque a Katem Ela é a personagem Que tira mais fúria Do time inimigo Do jogo Então Se você quer uma personagem Para tirar bastante fúria Do time inimigo Pelo menos certamente O Yama Por exemplo Ele tem chance De tirar até mais fúria Do que a Katem Para vocês terem uma noção Porém Você depende muito Do RNG Já com a Katem Não É garantido Então de garantido Certinho Que você vai tirar mais fúria É a Katem Até mesmo Do que o próprio O Ginn Que é outro Que pode ter utilizado No suporte Só que Eu acabei não fazendo Essa referência a ele Mas Você tem o Ginn 4 5 estrela Provavelmente você vai Utilizar ele em campo Atualmente É difícil encontrar Alguma coisa melhor Que o Ginn Para colocar em campo Eu não sei se tem Dragão pelo menos Mas enfim Continuando aqui A Katem Essa missão honrosa Para você tirar A rage do adversário Então estrategicamente É um excelente personagem A Anne Huck Essa aqui é bem apelona Sem arma Ajuda demais Mas com arma E realmente ela fica Ladronagem Vai estar Tirando resistência Crítica dos aliados Reduzindo a defesa Da linha de trás Taxa de resistência De defesa Em 25% Em 30% Por dois turnos É muita coisa Que a Anne Huck A faz Além de ter uma passiva Que vai ajudar o time A bater mais Um pouco mais de dano A todo momento Pode parecer besteira Mas Com consistência Ao longo de turnos Algo que faz diferença Acreditem se quiser Então Já é bem interessante Aqui a Anne Huck E pra encerrar Mas não menos importante Cara A Nini Spank Cole Como vocês preferirem Embora a passiva dela Não funcione no suporte Galera Vamos lembrar Só mostrar aqui pra vocês Aqui no final A passiva não tem feito Quando o Nini Está em reforço Quando está no suporte Não funciona Mas ainda assim A rage dela É bem legal Principalmente se tiver com arma Que ela vai reduzir A resistência crítica Vai aumentar a taxa de crítica Da fileira de trás O dano crítico Do maior ataque Então faz bastante coisa Na rage Que possibilita ela A estar entre os melhores Suportes do jogo Beleza Galera O vídeo foi bem corrido O máximo que eu pude Mas eu acredito Que está bem completo Para quem está Precisando se embasar Precisando de uma direção Cara Quais vão ser meus suportes Quais suportes são legais O que eles fazem De mais interessante Então eu acho que o vídeo Ficou legal Ficou um balanceamento bacana Eu acredito que vai ajudar Muita gente Principalmente quem está Iniciando no jogo Até o norte Do que fazer nesse momento Então Mais uma vez Deixa o like Para fortalecer Porque Cara Gastei Gastei aqui Fiz um pouco Aqui Do que eu sei Do que eu poderia Estar ajudando a vocês Então eu espero De coração Que faça a diferença Na conta de todos Beleza Então um grande abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou Falou